Entrega-te inteiro e te firma na força E que ela te torça se for teu destino Aspira este pó de tabaco e outras ervas Que as plantas são servas do pai que adivinha Confia naquele que chega pra ti E encosta o tipi assoprando o rapé Aguenta este sopro, relaxa a carcaça Soldado de raça é o que fica de pé Entrega-te, irmão, em silêncio na mata Que o nosso desata e o teu corpo flutua Agora transforma-te em vivo crisol Na força do sol ou na força da lua Medita quais são as lições do rapé Mantém tua fé em Deus Pai Criador Entrega-te às luzes de tal pagelança E tem confiança, redobre-se amor Reflete o valor tão maior desta festa E aqui manifesta o valor de crescer Apaga este ranço de dores e magras Que a força das águas já banha o teu ser No surdo zumbido, narinas adentro Assim me concentro, aprendendo a ser gente Bendito rapé, esta flecha certeira Na paz verdadeira, que é tão diferente Firmeza caboclo, firmeza no estudo Pois tudo que vem pra nós é pro bem Não temas a vida, nem temas a morte Tu sabes que forte, igual Deus mais ninguém Salve as forças benditas do caboclo Tupinambá das Matas Verdes Salve as forças benditas do caboclo Pena Verde Salve as forças benditas da caboclo Jurema Salve as forças benditas do caboclo Salve as forças benditas do caboclo Salve as forças benditas do caboclo Salve as forças bendita 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 do caboclo Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. 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 Amém. 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 Amém.